Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de kit pvp. Bom, esse será o nosso último vídeo aqui no Musica. Eu tinha falado que ia parar de jogar aqui. E a catgrafa. Vocês sabem que acabou que o processo com um novo ser ficou aqui no canal. Um novo ser ficou de Minecraft. Bom, eu vou subir lá, só que eu vou operar outra corre. Pra que vocês saibam porque eu consegui, galera. Com massa é porque aqui tá sem hacker. Não começa com o entanto, só que nesse tipo de ser ficou. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas, bom galera, agora no street que eu ganhei tech youtuber e recogravo ele lá, galera. Porque foi o 100 que ficou que eu se foguei aqui no canal. Errou! Morco! E eu também! Galera, em breve eu posso começar a divulgar ou ficar sobre a rede Lanca na aba Comunidade. Eu falei com o Reberto e com o canal Focássico, que é em Cafácex Pluginska. Tá? Esperamos que abriu, se ficou ainda antes que o ano acabar, tá? Abri para vocês. Nem que abra na Beta. Na Beta Fipe. Mas esperamos que tenha o curso certo. E aí 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 Galera deixe aí nos comentários se vão querer live stream lá no Slade e pvpk Eu tô disposto a fazer live stream pra vocês Os caras se me pousaram pra cá E aí E aí Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí